Bom, não são muitos os guitarristas com mais de 700 álbuns no currículo. Sério, 700. Dá uma olhada nisso. Essa é a discografia do Michael Landau, um dos guitarristas de estúdio mais prolíficos da história. E se a gente vai percorrendo a lista, tem todo tipo de artista lá. Johnny Mitchell, Rod Stewart, NSYNC, Seal, Michael Jackson, Mariah Carey, Luciano Pavarotti, Miles Davis e muito mais gente. Tem até o Djavan. 700 é mesmo um número bem absurdo, exceto se você é um dos músicos de estúdio mais requisitados de um dos maiores polos de produção musical do mundo em um período em que havia ainda alta demanda por estúdios de gravação e músicos de estúdio. É o caso do Michael Landau em Los Angeles em atividade desde os anos 80. E é interessante mencionar que o Landau começou nessa vida de músico de estúdio por recomendação de um outro ícone da guitarra, bom, dos estúdios também. Dos palcos, aliás, com o Toto, eu tô falando do Steve Lukather, ele e o Landau são amigos desde garotos. É o que me parece. É legal quando dois guitarristas, assim, muito fora da curva são amigos, né? É uma coisa meio Liga da Justiça pra mim. Aliás, talvez eu devo explicar, né? Você sabe o que é músico de estúdio? Geralmente são músicos não permanentes ou membros não oficiais de uma banda que são contratados quando um artista quer gravar um disco ou uma música. Digamos que a Sandy vai gravar um single novo e no meio da música ela precisa de um solo de tuba. Sendo que ela provavelmente não tem vasta experiência tocando tuba ou gravando os solos de tuba, é o caso de se contratar um ou uma tubista, um músico, uma música de estúdio. Esses músicos não necessariamente participam das turnês ou das performances ao vivo dessas músicas. Essas figuras contratadas pra essas performances costumam se chamar Sidemen, Sidewoman ou, em português, músicos de apoio. Landau faz esse papel também, aliás, me parece que ele tá há muitos anos acompanhando o James Taylor, mas me parece que não é o foco do trabalho dele. Mas embora isso seja mesmo muito impressionante e represente bem o argumento de que ele é um dos melhores guitarristas pouco conhecidos do mundo, afinal, não dá pra ser só mediano e realizar tanta coisa na vida. O que mais me interessa nele mesmo não são as faixas de guitarra que ele gravou em tal música do Julio Iglesias ou da Celine Dion. Ou seja, não é o currículo profissional dele que me ganha, não é o LinkedIn dele que eu acho mais interessante. O que eu acho fantástico mesmo é o que acontece quando ele toca as próprias músicas ou os próprios arranjos, ou pelo menos toca em bandas em que ele tem bastante espaço pra se colocar. Mas a minha gravação favorita do Michael Landau é um disco solo dele chamado Organic Instrumentals. Mas por que ele é tão bom? Essa pergunta pode ter muitas respostas, algumas subjetivas, muitas subjetivas. Mas pessoalmente, sabe o que eu valorizo muito em um guitarrista? É a capacidade de tocar com a calma de quem domina o momento. É ouvir alguém tocando sem afobação, alguém que demonstra uma qualidade quase zen de autocontrole. Que é o oposto de alguém que soa como se tocasse com a respiração sempre entrecortada ou restrita, e sempre se adianta nas notas porque toca sempre sob muito estresse. Isso não tem nada a ver com tocar rápido ou tocar lento, mas sim com timing e ritmo. Isso se refere à colocação das frases, ao encaixe dessas frases no tempo. Outra coisa ainda, as dinâmicas. Trabalhar bem com as dinâmicas, com a intensidade com que se tocam as notas, criando distância entre as notas mais suaves e as mais fortes de maneira intencional, isso traz muita expressividade a um músico, a uma música. E, mais uma vez, o Landau exerce bastante domínio sobre esse aspecto da música. Ele faz isso muitíssimo bem. Falando um pouco sobre as escolhas melódicas e harmônicas dele, uma coisa que me chama a atenção e me atrai bastante também é o fato de que ele não soa como quem toca intelectualmente, ele não soa como quem toca a partir de uma perspectiva prioritariamente cerebral. Sem dúvida, ele sabe muito bem o que ele está fazendo com relação à aplicação dos conceitos teóricos em cima dos acordes que ele está tocando. Mas o fato de que ele consegue transitar, inclusive, por composições mais complicadas de jazz e de fusion, sem fazer com que a gente ouça que ele está fazendo umas contas na cabeça para saber o que ele vai tocar em seguida, ele faz com que isso pareça natural. Bom, isso, para mim, são pontos a mais. Outra coisa ainda, os timbres. E os timbres que ele consegue, claro, são um combinado da maneira como ele manipula as cordas da guitarra e extrai sons da guitarra e, claro, um ótimo gosto para escolher equipamento. Aliás, são várias as páginas de discussões em fóruns da internet, especialmente os gringos, em que se falam sobre as escolhas do Landau ao longo dos anos com relação a que amplificador que ele está usando, que guitarra, que captadores, que pedais, que palhetas, que cordas, enfim. E, embora eu não tenha nenhuma intenção de esmiuçar esses equipamentos dele nesse vídeo, a gente percebe que ele é um estrateiro prioritariamente. Ele aparece mais vezes com estratos e, frequentemente, estratos com humbuckers. Naturalmente, sendo um músico de estúdio que precisa de muitas ferramentas, ele usa outras guitarras também, telecasters ou jazz masters ou SGs, les poles, enfim. E usa uma grande variedade de amplificadores também, custom audio ou matchless ou Marshall Plexi e uma variedade de fenders. Inclusive, ele desenvolveu com a Fender um amplificador da série Hot Rod, inspirado nas modificações que ele faria, que faz nesse tipo de amplificador. Ah, falando em Fender, falando em modelos Signature, eu esqueci de mencionar que ele tem uma Stratocaster Signature Custom Shop da Fender também. E sobre pedais, também uma imensa variedade, mas compensa mencionar que ele é um usuário típico e já de muito tempo de um pedal menos explorado por outros guitarristas, que é o Maxon Sonic Distortion. Outro pedal super associado a ele também são os Arion Stereo Chorus, que é um chorus aparentemente bem vagabundo, que ele adora pelo som e pede pra modificar uma cabra que dure mais tempo porque soa de um jeito específico. Enfim, esse é o Michael Landau, uma das minhas principais referências de guitarra e eu recomendo aqui que vocês procurem os discos, os vídeos, as participações em várias bandas. Ele é um cara meio recluso, não tem redes sociais, me parece que ele não gosta muito desse negócio de internet. E por isso, às vezes, a gente precisa pesquisar um pouco mais pra encontrar as coisas dele, mas eu super recomendo. E me contem aí nos comentários também as impressões de vocês a respeito disso tudo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau! Tchau!